Olá, meus súbditos! Eu sou o Max Gui e tá de volta o seu rei! Hoje vamos reagir mais um rap do canal Iron Master. Dessa vez é outro rap do meu desenho preferido da infância, o Ben 10. Mas dessa vez, dessa vez é de Ben 10 Alien Force. Ou Force Alienígena, como preferir chamar. Que é a continuação do desenho clássico do Ben 10. Então vamos reagir logo rápido. Porque vocês sabem que o seu rei não gosta de enrolação. Play! Ha! Tem participação do Papários da Batata. Iron Master. Esse é o treinamento dos grandes heróis. Porque a galáxia precisa de nós. Nós vamos treinar pra ser superiores. Somos incrociadores. Gosma! Fogo Fato! Esse era o meu preferido de Alien Force. É uma misturação do Chama com o Supor Selvagem. Cromático! Um dos meus preferidos. Cala o freio. Pô friagem. Ele teve dois nomes, né? Eu não sei por que eles mudaram. Ele ficava intangível? Eu não lembro. Cala o frio. Ele não é o Mastauro! Zoou o ouvido. Eu não sei o que ele está. Eu não sei o que ele começou. Eu não sei o que ele está. Essa conversa já passou do ponto. Esse relógio me tornou um monstro. Nós vamos treinar e superar as dores. Somos encaradores. o meu avô tá longe daquilo meu avô meu avô meu avô meu avô meu avô meu avô Atropode Atropode Arranha Jato Macaque Aranha Macaque Aranha Macaque Aranha Parados no lugar É isso que eu chamo de bem alimentar RAT Eu adoro esse alien É por echo Cara, eu gosto muito dos aliens do Alien Force Ele pode ser bem mais do que só 10 Peraí, quantos já foram? Ai, eu perdi a conta de quantos foram Vamos longe daqui Tá faltando o alien X, se eu não me engano Ué, não vai falar o alien X? Simples, não podia faltar, né? O alien mais poderoso do Ben Alien X Cara, o alien X é roubado demais É, mas tem um problema dessas duas cabeças aí, né? Não é sobre mim O universo inteiro está perto do seu fim Toda a humanidade Planetas e cidades Todos serão devastados pelo Alic-Lac Não vou ajudar? Me escute, Ben Não sou o que eles querem Mas sou o que eles têm Vamos, me ajudem a acabar com esse inferno Aceito Aceito Criar o universo Mano O alien X é insano de magia poderoso Eu confesso, mano Os designs dos aliens do Alien Force São muito bons Tem vários aliens Que parece que são Para meio que substituir os 10 originais Tipo O fogo O fogo O fato Ele é basicamente substituir o chama Mas também o cipó selvagem O friagem Ele substitui, né? O fantasmático O imunossauro Para substituir a força do quatro braços O cromático é basicamente igual ao diamante Mas tem umas outras coisas diferentes E vários outros aliens Tipo O arraia jato Que ele substitui o insectoide E o X da RL8 Ele voa e é extremamente rápido Com a trópode Que substitui o massa cinzenta, né? E o alien X que É basicamente invencível O único problema Que tem aquelas outras duas cabeças Quando o Ben vira o alien X Que Se eles não entram em um acordo O alien X não faz nada E bem Como é o Ben Não podia faltar os aliens dele Ficarem sem fazer as piadinhas, né? O Ben adora fazer uma piadinha E também o Iron Master Mais uma vez Fez ele falar o nome das raças dos aliens Eu adoro isso Bom, pessoal Esse aqui é o final de mais um vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Comente aí embaixo Ative o sininho Para receber todas as notificações dos meus vídeos O seu rei vai ficando por aqui E Tchau 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 Tchau